Eu quero refletir um pouquinho sobre a questão da medicina na perspectiva do paciente. Então não se trata exatamente de uma teorização, de uma tentativa de compreensão intelectual do tema, mas pensar um pouco o modo como eu me vejo afetado na qualidade de paciente, pela prática médica e pelo modo como a medicina está organizada. É isso no fundamental. Significa dizer que, em particular, que não há aí uma elaboração teórica sobre esse tema, mas realmente um desfile de pequenas, vamos dizer assim, insatisfações que eu fui reunindo ao longo do tempo, em particular porque eu tenho uma doença crônica, tenho uma cardiopatia, que nem é tão grave, mas ela me obriga a uma interação contínua, seja com o médico, seja com dispositivos como hospitais, e isso, de fato, me chamou a atenção para algumas coisas. Queria começar, portanto, tratando desse tema, observando uma coisa de natureza muito geral. O fato de que, no mundo contemporâneo, eu acho que existem duas grandes disciplinas que organizam a vida. Depois das outras, tantas entram também, mas essas duas são essenciais na organização da vida. E discorrer sobre essa questão é importante para o modo como eu vou encaminhar o resto do meu raciocínio. Então, eu acho assim, no âmbito do governo da sociedade, há uma disciplina que se estabeleceu como a principal orientadora das ações políticas, que é a economia. A economia trata, é uma arte do possível, num sentido muito particular, né? É uma tentativa de conduzir o mundo desde que ele esteja perfeitamente limitado por uma faixa na qual caiba o modo capitalista de produção. Significa dizer que as ações de governo têm essa limitação, têm esse limite e que tudo roda dentro dessa lógica. Então, não é que não se trata nunca do que é possível, ou do que é desejável, ou do que poderia ser transformado, mas, fundamentalmente, de uma reafirmação sem termo do status quo. E, para tanto, os economistas têm ferramentas matemáticas incríveis para dizer como é que as coisas são exatamente. Há uma influência sobre a definição do orçamento que, no essencial, define o quanto cada uma das categorias sociais vão poder receber de benefícios estatais, enfim, indicam que alguma coisa é impossível porque diminuiria o investimento agregado e, portanto, o ritmo do desenvolvimento. Coisa de economista. Eu mesmo sou formado nessa disciplina e penso em entender mais ou menos a lógica dela. Ainda no âmbito do governo, né? Então, assim, o economista ocupa um lugar na arte de governar, que era, talvez, o conselheiro real no passado antigo, né? Real no sentido mesmo dos impérios mais antigos, enfim. Ele é esta pessoa que trata da arte do possível, a meu juízo. Ainda na questão do governar, uma outra disciplina se destaca, que é justamente a medicina, que atua em outro âmbito, né? De certo modo, ela atua na condução das vidas, na organização das vidas, na disciplina das vidas e do vivente. E, portanto, também tem um papel essencial na questão da governamentalidade, como pensou Foucault. E, para além disso, inclusive, define coisas que são, do ponto de vista, eu diria, filosófico, absolutamente essenciais. O que é a vida? O que é a vida? É uma pergunta filosófica, em sentido estrito. O que é a morte? Outra pergunta filosófica, em sentido estrito. Mas, em lugar dessas questões serem respondidas, como na antiguidade, por exemplo, por esses intelectuais da disciplina, da filosofia, tudo isso vem sendo respondido cada vez mais pelo médico. E isso traz consequências que são muito importantes. Nessa nova maneira de fazer filosofia, que, no final das contas, é proposto pela medicina, há um pressuposto fundamental, eu acredito, e é a partir dele, em uma medida que não é pequena, que o pensar médico vai se organizando, que é a lógica da longevidade. Ou seja, este é um valor que organiza a vida de todos nós. É preciso ser longevo. O que significa dizer, de certo modo, ainda que não só, que o grande tema da medicina é um tema próprio à sociedade contemporânea, isso apontado lá pela Escola de Frankfurt, por exemplo, como um todo, que é o tema da autoconservação. No mundo contemporâneo, no mundo capitalista, este é um valor supremo. Autoconservação. Ou seja, a preservação do vivente como vivo. Vamos lembrar que isso não perdura em toda a história da humanidade. Já muitos povos, em muitas épocas, se pensou diferente dessa lógica. Exemplo conhecido, claro, é o dos gregos, cujo ideal, a rigor, era o heroísmo, não a preservação ou a autopreservação. Então, para um grego, o maior valor da vida era empreender a batalha, e, tanto quanto possível, ser vitorioso nessa batalha, para que ele pudesse, de alguma forma, ser cantado em versos pelo poeta e fosse, por este recurso, eternizado. Então, morrer ou viver era uma circunstância da batalha, mas o fundamental era empreender a luta de modo a transcender a condição do limite da vida. Então, era desse modo, aproximadamente, que pensava um grego. Muito diferente de nós, que evitamos todo tipo de disputa desta ordem, que implica a morte, por exemplo, de modo a que nós possamos persistir no tempo, como pessoas que, enfim, que priorizam para si a vida, qualquer que seja a condição em que essa vida se desenvolva. O axioma da longevidade, no entanto, ele tem um anverso, tem um outro lado, que, a meu juízo, corresponde a uma estatização dos corpos. Ou seja, não é mais o indivíduo que define o modo como no limite pretende viver e como deseja morrer. Mas há sempre uma interveniência do Estado, com a mediação, evidentemente, ou seja, com a mediação científica da medicina, que diz como ele deve viver e como, eventualmente, ele pode morrer. Isso é tão, a meu juízo, pelo menos, é tão bem estabelecido, que, por exemplo, quem regula qualquer procedimento de um indivíduo tirar a sua própria vida é o Estado. Não é facultado aquele que a possui, enquanto vida, tirar a própria vida. Essa é uma coisa. Outra coisa, acho que tem interferências também nessas questões que vêm emergindo já de um tempo, com a ideia do nascituro, ou seja, quando começa a vida, quando a vida pode, eventualmente, acabar por uma intervenção como um aborto. E tudo isso, veja, a meu juízo também, tem uma implicação com questões que são teológicas, são religiosas. E, portanto, a gente não está propriamente no terreno da mundanidade. Eu diria que esse axioma da longevidade é parte fundamental de uma certa metafísica da contemporaneidade, que é aquela que coloca a autoconservação acima de qualquer valor. E, só para lembrar, se a autoconservação é o limite absoluto, talvez sequer haja uma sociedade, porque todo o esforço de vida e sobrevida tem, por medida, o indivíduo, de tal forma que aqueles que não o consigam fazer, em situações, enfim, em condições políticas absurdas, eventualmente, os campos de extermínio nazistas, mas também nas coisas corriqueiras, na verdade, esse recurso tecnológico caríssimo não dá para todo mundo. Então, eu que tenho recursos para tanto o utilizo, e aqueles que não têm, enfim, fazer o que é a vida. De modo que me parece bastante complicado esse princípio da longevidade, e ele não só se disseminou como verdade universal, mas a própria longevidade passou a ter um valor moral muito expressivo. As pessoas que morrem em baixa idade, elas têm que ter algum problema. Esse problema pode ser desde, enfim, a doença, ele foi vencido por uma doença, ou ela, mas também um comportamento que não é o mais adequado, uma atenção com as paixões, vamos dizer, que não obedece à lógica da longevidade, uma sexualidade desvairada, que o expõe a doenças de várias ordens, como, por exemplo, foi o caso da AIDS, eventualmente, em que, enfim, ela era quase uma paga da promiscuidade sexual, não interessa a orientação, sexo e daí por diante. E, portanto, esse conceito é alguma coisa sobre a qual é preciso pensar, porque ele estabelece limites muito rígidos, e eu diria muito apertados, para aquilo que a gente poderia chamar, de alguma forma, de autodeterminação. Eu não acredito, ou acredito que só com esforços muito significativos, a gente, de fato, consiga se autodeterminar, porque esse princípio da longevidade, o modo como a medicina se organizou, tem prescrição para absolutamente tudo. come, não come, coma, não coma, fume, não fume, enfim, pratica exercício, para tudo tem um rito, tem uma prescrição, e, portanto, eu acredito que a sensação que vai se produzindo, que, de certa forma, as pessoas repercutem também em suas vidas, é uma espécie de asfixia. O axioma da longevidade está implicado, também ele, com uma, talvez com um pressuposto ainda mais abrangente do que a ideia de uma vida que dure muito, que é a doutrina do progresso técnico, que toma a nossa sociedade como um todo, de forma absoluta. E, para as nossas vidas enquanto tal, a implicação que isso tem é a ideia de que o ser humano, no seu corpo físico, pode passar por um processo de melhoramento contínuo e sem fim, de tal sorte que o limite dessa melhoria da natureza dos seres humanos é a própria eternidade, que algumas pessoas, a meu juízo, pelo menos de forma desvairada, colocam como meta, e até como uma possibilidade médico, tecnológica, científica. Agora, o progresso técnico também tem o seu anverso, que a gente precisa sempre lembrar. coisa de número um, o uso das tecnologias de maneira muito recorrente acaba adquirindo uma feição militar. E a gente gosta ou não da ideia, eu não quero discutir aqui a questão da neutralidade da técnica, mas eu queria dizer o seguinte, que não é unívoco ou unívoca a forma como a técnica incide em nossas vidas. Importante dizer, por exemplo, a mesma biotecnologia que se aplica de forma, diria assim, precária, positiva sobre a medicina, gera armas químicas. A mesma energia nuclear que de alguma forma é importante, por exemplo, na Europa, para a geração de energia elétrica, é aquela com a qual se produz bombas, bombas de todas as espécies, e todas elas com um poder de destrutividade que é imenso. Então, há no mínimo uma dualidade no progresso técnico, enquanto tal, e há um problema que eu chamaria, por falta de uma palavra melhor, que implica o espírito. Em que sentido? O fato é que, em primeiro lugar, todos nós contribuímos, de alguma forma, como elemento parcelar, microscópico, molecular que seja, para que a tecnologia que está sempre em andamento, ela tem aplicações que são devastadoras e nefastas. Eu diria o caso agudo da primeira bomba que foi usada em Hiroshima e Nagasaki, era um projeto, foi decorrência de um projeto, projeto Manhattan, que chegou a ter 30 mil pessoas empregadas por ele. e essas pessoas, enfim, não tinham consciência do processo. Eles faziam tarefas, a maior parte deles, a imensa maioria deles, faziam tarefas, desenvolveram tarefas, enfim, que eram tão simples quanto apertar um parafuso. E, no final das contas, no cômputo geral, isso deu onde deu. Então, não é muito claro a tendência que tenha o progresso técnico. A outra coisa importante a ser considerada, e que é um filósofo alemão, erradicado nos Estados Unidos, que observou, que é assim, a questão, no campo ético, era mais ou menos assim. A gente pensava sempre assim, que os fins justificam os meios, no sentido de dizer, de certa forma, ou criticar, o modo pelo qual determinada finalidade foi alcançada. O que o Gunther Anders diz é que os meios, na verdade, na contemporaneidade, é que justificam os fins. Ou seja, se eu tenho capacidade tecnológica para produzir algo, não há nenhuma razão pela qual eu deveria ser desestimulado a produzi-lo. E, portanto, é a mediação, é o progresso técnico que acaba ficando totalmente autônomo, enquanto meio, e depois os fins são usados de maneiras as mais enlouquecidas possíveis. Veja o dilema técnico, desculpa, o dilema ético que existe, por exemplo, com relação aos procedimentos de clonagem. Por que há polêmicas? Porque, no final das contas, além de se clonar espécies, há, por exemplo, procedimentos de hibridação, mistura genética, dando um terceiro animal, que não se sabe exatamente o que é ou que tem propriedades mantidas as suas características, mantidas as suas características fenotípicas, acabam tendo habilidades que não tinham na sua conformação genética original. O dilema ético, talvez, mais importante, inclusive, é da possibilidade da clonagem de seres humanos. porque ela propõe questões para as quais, eu acredito, nós não tenhamos nenhum tipo de resposta. A primeira delas é que o uso pode fazer disso. Da mesma forma que se modifica geneticamente porco para que ele tenha um ganho de peso maior, enfim, desenvolva atributos que interessam para a indústria alimentícia, a gente poderia pensar num processo de clonagem de seres humanos que equipa exércitos. E aí, o que é isso? Isso é uma coisa. Segundo ponto, a clonagem de si mesmo, de certa forma, pode dar margem a uma forma diferente de imortalidade que é aquela que tem as coisas que são produzidas em série. Uma lâmpada que queima é substituída por outra lâmpada que queima, mas que dura um certo período e assim indefinidamente, de tal forma que não interessa qual é a lâmpada individual que está funcionando, mas o fato é que há sempre lâmpadas que iluminam o ambiente. Conosco poderia se passar a mesma coisa se nós fôssemos clonáveis. A gente pode ter uma presença permanente no mundo, pode ter uma duração no mundo que é decorrente do fato da nossa própria reprodução em série. O que é isso? Nós temos resposta para isso? Por exemplo, será que essa técnica poderia ser apropriada por uma pequena parcela da humanidade que se eterniza e que de alguma forma passa a ter domínio de um cabelão técnico, enfim, que pode produzir uma determinada classe de exploração de outros tantos indivíduos que não têm acesso a essa mesma tecnologia? São coisas que estão muito mal configuradas, vamos dizer assim, e para as quais a gente não tem propriamente nenhuma resposta. E também na linha do Gunther Anders, que acho que isso é importante, a gente, a rigor, acaba fetichizando o progresso técnico, de tal forma que nenhum de nós primeiro, muito embora a gente seja usuário daquilo que progride, a gente é completamente inconsciente com relação ao modo como aquilo funciona e em particular como aquilo foi produzido. E aqui há coisas que a gente pode lembrar de maneira imediata, uma quantidade imensa de suicídios que ocorreram na China em plantas até onde eu saiba da Apple. Veja, o consumidor, aqui não quero colocar uma polêmica, supondo que isso seja verdade, o consumidor de iPhones não tem nenhuma ideia de que isso aconteça. As pessoas que jogam futebol com uma bola linda feita pela franquia FIFA não sabem que muitas vezes ela é costurada por crianças em situação de praticamente escravidão. Então, nós somos cegos para essa tecnologia, nós a utilizamos, não sabemos qual o seu termo limite, não sabemos das mediações que sua produção implica, telefone celular de novo, usa uma série de metais pesados, metais raros, que são produzidos em indústrias mineradoras, às vezes em lugares como a África, em condições as mais loucas possíveis, destruindo completamente o meio ambiente onde elas se implantam e a gente vê o nosso WhatsApp no celular completamente inconscientes disso. Ou seja, talvez para fazer uma figura pesada, nós somos consumidores saciados, mas sempre com vontade de ter alguma coisa nova, felizes enquanto o mundo enquanto tal está sendo absolutamente devastado e nós somos totalmente cegos para isso. bem, cabe estabelecer aqui uma pergunta do tipo você ainda está falando de medicina? Eu diria que sim, porque de certo modo o que a gente chama de medicina hoje é uma aplicação ou pressupõe a aplicação intensiva de tecnologia, em particular tecnologia digital. Um exemplo aqui singelo, a gente faz um exame de sangue, por exemplo, contagem de plaquetas. Ele passa para um laboratório, o laboratório faz uma contagem, às vezes com interveniência humana, é claro, para fazer a contagem e depois esse resultado é comparado a uma base de dados pré-existentes que compara, que coteja esse resultado com o que é a normalidade e qual o desvio que ele apresenta e a partir daí o médico faz uma leitura de quadro inclusive no sentido de inferir a partir dos desvios da contagem por exemplo de glóbulos brancos com relação ao padrão para saber qual é a possível gravidade de uma eventual doença. Outro exemplo nós fazemos exames de imagem e também aqui há um dispositivo que faz a captura da imagem e depois é feita uma leitura das anomalias que essa imagem possa ter. Essa leitura por exemplo é uma leitura que já pode ser feita por meio de inteligência artificial e existe caso específico por exemplo no sistema de saúde público em inglês que um robô fundamentalmente avalia um conjunto importante de imagens e produz um efeito muito interessante que confirma os diagnósticos dos médicos que em dupla fazem essa mesma avaliação mas identifica outros 11 casos que os médicos dos quais os médicos não se aperceberam e apontam que há pessoas que têm cânceres no caso é mamografia mas muito pequenos e que talvez merecessem algum tipo de terapia cirúrgica ou seja a medicina se pratica hoje por uma interseção necessária com a tecnologia ou da tecnologia tem uma mediação o médico na verdade ele como regra é uma pessoa que interpreta dados que faz leitura diga-se de passagem para que que se chegasse esse estado foi preciso e é preciso digitalizar o corpo todo o corpo precisa ser provedor de informação ele precisa produzir resultados quando avaliados que permitam fazer contagem ele porta e comunica informação sobre o seu estado e a máquina faz capturar isso em grande medida faz a leitura dessa grafia e algumas vezes a interpreta outras vezes gera informações para o que um ser humano o médico vem interpretá-la então grande parte da medicina hoje se pratica por meio de trocas numéricas entre um corpo que se tornou digitalizado no sentido de que tudo nele é reduzível a informação e uma máquina que captura essa informação em parte a interpreta e em parte a transfere para que alguém aqui do lado humano possa fazer bom o que tem de interessante aqui eu vou desenvolver mais adiante um pouco essa ideia é de que não há ser algum nessa história do lado do paciente o paciente não é mais um ser humano ou seja ele é compreendido como uma usina de dados e mesmo as suas percepções sobre aquilo que lhe ocorre muitas vezes eu não diria que sempre que seria um exagero mas de um modo geral é ouvido como uma espécie de uma como se fosse uma deferência porque o que explica de fato a condição do paciente é a troca numérica é o exame que diz isto ou aquilo de tal forma que é até muito curioso o médico se tornou uma espécie de um sacerdote mas de uma religião muito particular que é o progresso técnico no final das contas cuja promessa é a eternidade mundana não a eternidade de uma pessoa que morre e vai para outro mundo mas a duração neste mundo de uma mesma pessoa então ele é um oráculo é um sacerdote dessa perspectiva perdendo a condição que ele tinha que era talvez imediatamente anterior a essa se bem me lembro das minhas leituras do Foucault que era de uma espécie de um doutor da alma como ele já não podia num passado mais antigo fazer grande coisa no sentido de objetivamente curar o paciente ou fazer uma interferência que mudasse o estado do paciente de forma decisiva ele se 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 prestava a ouvir o paciente e tentar de alguma maneira confortá-lo nem que esse conforto fosse no sentido de que ele iria morrer né enfim é muito engraçado isso né porque são duas práticas no campo teológico mas com naturezas completamente distintas e eu diria pra vocês aqui aventurando a ira daqueles que me ouvem mas eu diria pra vocês que são dois os sacerdotes da sociedade contemporânea né como disse lá no princípio o economista que substituiu o jurista né que até então era o jurista que 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 dizia os limites da possibilidade da 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 intervenção estatal passa a ser o economista em total conformidade com esse mundo que tem um grande rótulo chamado neoliberal e outro grande sacerdote é o médico mas é o médico no sentido muito particular de que ele é aquele que está mais próximo de fazer com que as pessoas incorporem como valor inquestionável o progresso técnico apesar de ele produzir algum tipo de melhoria da vida mas de outra parte ele tem uma face destrutiva devastadora que não se pode hoje em dia recusar e as pessoas se apropriam disso como se fosse uma verdade como progresso como se o progresso técnico fosse desejável por si mesmo de certo modo esse personagem é uma espécie de uma apologeta disso e isso em particular me incomoda um bocado me desculpe os médicos eu tenho vários amigos que são médicos mas enfim eles talvez nem saibam que acabam por exercer esse papel e aqui não se trata nada de indivíduos é alguma coisa que tem uma é uma expressão de natureza social por sinal eu queria que vocês me permitissem pegar um pequeno atalho aqui pra falar um pouquinho mais da questão do progresso técnico porque acho muito impressionante a cegueira que isso nos leva bom primeira coisa a gente vive na expectativa de que o progresso técnico apesar de produzir efeitos devassadores agora e a gente vê isso quer dizer não é possível mais a meu juízo recusar a ideia de que existe de fato uma componente perversa e destrutiva daquilo que a gente imagina ser um progresso no sentido ascensional de melhoria da natureza de melhoria do homem e se vê claramente isso os oceanos estão em vias de serem devastados por força da mudança de temperatura vamos lembrar eles são um dos mais importantes consumidores de CO2 e à medida que a temperatura esquenta eles consomem mais eles vão todo o ambiente marítimo vai sendo alterado a ponto de provocar extensão de espécie desorientar a espécie acabar com corais branqueamento de corais em uma série de lugares que talvez não venham a renascer a depender da temperatura do mar e que no final das contas produz uma outra qualidade de devastação que acabar com toda uma cadeia ecológica que se forma em torno dos corais e que implica uma série de espécimes o que está acontecendo com o clima veja a questão do aumento de temperatura não é mais um caso de literatura científica todos nós em várias partes diferentes do mundo aqui no sul Brasil mas também na Europa Espanha Grécia América do Norte Estados Unidos Canadá o derretimento da calota polar que chegou a níveis críticos a desaparição de neve em lugares em que elas eram praticamente entre aspas eternas o desfazimento de geleiras mas a gente fica cego para essas consequências devastadoras do progresso técnico porque a gente vive dentro da expectativa que o próprio progresso técnico criará soluções para as mazelas que ele estabelece essa nossa cegueira para essa devastação que se vem produzindo ela necessariamente tem que guardar uma relação com um problema realmente de natureza de doença mental no final das contas porque a gente tem essa crença sem fundamento algum nós acreditamos que a mazela de hoje será resolvida pelo próximo progresso técnico de tal forma que isso possa se expandir indefinidamente de tal sorte que a gente vai melhorando sem equacionando o tipo de sujeira que deixou para trás e essa é uma crença sem nenhum fundamento é uma crença teológica porque obviamente o planeta tem limites e a gente rapidamente se aproxima desses limites e à medida em que nós fiquemos cegos para as consequências devastadoras do progresso técnico esses limites são aproximados cada vez mais velozmente eu acredito que muita gente que me veja falando vai pensar o seguinte você é tecnofóbico não mas eu também não tenho nenhuma espécie de tecnofilia eu pretendo não fazer a apologia do progresso técnico para que a gente possa ter responsabilidade efetiva por aquilo que a gente de fato faz é preciso não ser um apologeta é preciso ficar atento às consequências de determinadas iniciativas de nossa parte iniciativas que para cada qual diga-se de passagem cada um de nós são mínimas nós estamos falando obviamente de uma imposição de uma demanda irracional para alimentar uma roda de extração produção consumo e descarte que faz com que hoje nós tenhamos 15 bilhões de aparelhos celulares 1,5 bilhão de automóveis sendo que para a gente ter uma ideia do que isso representa um automóvel é algo em média do tamanho de um hipopótamo e a população de hipopótamos do planeta é de 150 mil então nós estamos falando de objetos que tem a mesma massa de um grande mamífero mas uma abundância 10 mil vezes maior nós temos que falar que um único celular contém mais de 50 alimentos químicos do seu interior desde o alumínio da carcaça o cobre dos condutores o ouro para processadores inúmeras terras raras para a tela lítio e cobalto das baterias e tudo toda a implicação que isso tem mas é importante a gente lembrar que para extrair tudo isso nós precisamos tirar 70 quilogramas de rocha de dentro do subsolo e basicamente nós continuamos seguimos em frente carregando esses aparelhinhos cada um de nós carregando esses aparelhinhos novos bolsos sem se tocar que estamos carregando o peso de 70 quilogramas de rocha de rocha conosco essa predação da natureza ela também é uma predação por energia no sentido amplo da palavra entendendo aí que nós hoje somos organismos não apenas biológicos o homo sapiens e aí permitam-me usar astas para essa designação enquanto o organismo biológico demanda 2 mil kilocalorias por dia para poder sobreviver para ter as suas funções biológicas operando no entanto o homo estadunidenses e eu usei isso de propósito porque o American Way of Life no antropoceno homogoceno homogenoceno o borgseno é um modo de vida preponderante em vários aspectos no sentido não apenas da sua perspectiva de anseio de desejo que é multiplicado junto à sociedade globalizada mas é ele mesmo incentivado a partir de todo um ordenamento político econômico social etc o homo estadunidense referindo aí ao habitante médio dos Estados Unidos ele tem um corpo que é muito maior do que o seu corpo biológico ele implica e aí veja só nós cada vez mais aderimos a essa nova espécie o seu corpo incluir laptops geladeiras automóveis muitas vezes automóveis grandes casas grandes todo tipo de tractana eletrônica os próprios celulares os micro-ondas air fryers ou coisa que o valha né e essa parafernália toda que faz com que o organismo humano seja expandido para além do carbono né seja também ferro, alumínio e silício esse novo corpo ele demanda 200 mil kilocalorias por dia é uma demanda de energia 100 vezes maior do que aquela do sapiens né então essa nova espécie que emergiu ela introduziu uma imposição de crescimento exponencial da demanda de energia que só pode ser atendida e só pode ser atendida a partir da queima da proliferação da queima de primeiro carvão depois petróleo depois gás é numa catástrofe que faz com que hoje em dia mesmo que nós multipliquemos as renováveis por um fator de uma a duas ordens de magnitude nós não nos livraríamos inteiramente das fontes fósseis se seguirmos nessa lógica de crescimento exponencial da energia um outro elemento que precisa ser considerado com relação à medicina é a imagem do corpo a partir da qual ela trabalha imagem na verdade não imagens eu citaria duas coisas que me parecem muito curiosas a primeira delas é que o corpo é uma espécie de autarquia ou seja é como se fosse um estado-nação separado de todo o resto do sistema mundo e tudo que releva ou é relevante compreender sobre esse estado-nação está no seu interior e portanto não há trocas com o meio enfim a biologia demonstra hoje em dia a exaustão que essa imagem é rigorosamente falsa a gente a pele não dá o limite do nosso corpo a gente interage com o meio o tempo todo inclusive com os micro-organismos que vão colonizando a gente ao longo do tempo de tal forma que o corpo não é uma autarquia não é essa coisa autônoma em si mesmo e se relaciona de modo muito significativo com o meio isso tem implicações importantes porque ainda que haja primeiro que não existe só o pensamento de que o corpo funciona assim há médicos que praticam outro tipo de medicina preciso dizer mas o fato é o seguinte se a gente pensa no corpo do paciente como alguma coisa autárquica a gente não vê questões fundamentais para definir seu estado de saúde ou de doença e aqui um exemplo muito claro são as questões de poluição ambiental a gente sabe hoje a epidemiologia indica isso de maneira muito clara que poluição é um agravante extremamente expressivo para doenças como câncer por exemplo agora poluição não é uma coisa democrática tem muita poluição em lugares que vive pobre e pouca poluição no lugar que vive rico os ricos de um modo geral resistem a qualquer tipo de coisa que possa degradar o ambiente e tem meios para isso os pobres não podem fazê-lo os ricos tem sanidade ambiental à vontade os pobres não tem a gente pode ver isso por exemplo aqui no Brasil pelo fenômeno da dengue há bairros em que há muito pouca dengue aqui em São Paulo há outros que há um verdadeiro surto se você olha e coloca um segundo mapa de renda de classe social de riqueza de riqueza você vai ver que há explicações por esse lado então não tratar o corpo como se fosse uma autarquia abre espaço para considerações outras que não o estado biológico estritamente falando no paciente para que se possa compreender como seu entorno produz saúde ou doença então essa é uma coisa a outra coisa importante isso também está mudando na medicina muita gente pensa que o corpo é um organismo no sentido de que existe de novo refletindo essa imagem do estado na ação um dispositivo de processamento central de regras de informações e depois ele organiza todo o restante do corpo então o sistema nervoso central por exemplo no nosso caso ele faz a regulação de todo o corpo e esse corpo trabalha inteiro junto como organismo que é o que se tem demonstrado mais recentemente é uma imagem diferente dessa em primeiro lugar que esse processamento não é necessariamente centralizado se sabe que há coisas importantes se passando no intestino e que tem a ver com com as funções nervosas que em tese se imagina estarem completamente vinculadas ao cérebro a segunda coisa o corpo tanto não é um organismo no sentido de algo que funciona sempre junto que a rigor existem rebeliões o tempo todo contra o próprio corpo por partes que o compõem então assim a própria imagem da célula cancerosa é uma coisa muito interessante porque no final das contas até do ponto de vista de imagens se fala até de células rebeladas o câncer é imaginado muitas vezes num cenário militar como se houvesse vamos falar aqui de política uma guerra civil dentro do corpo e portanto essa ideia de que o corpo é sempre orgânico é uma ideia que parece que não perdura outra coisa importante no que se refere às imagens que a medicina faz do corpo e insisto isso está sendo modificado à medida que a biologia molecular vai avançando vai mudando essa compreensão mas outra coisa que de fato modifica um pouco essa imagem as imagens que a medicina tem do corpo é a ideia de que o nosso corpo é integralmente humano isso não é verdade uma parte expressiva das nossas células são tomadas de empréstimo ao meio ao meio circundante não são células propriamente humanas o nosso código genético o nosso genoma não é minoritariamente humano e diria muito minoritariamente humano então assim a rigor a gente como a gente se apresenta ao mundo já é uma hemibridação a gente já é uma espécie de confederação de pequenas cidades de estado que vivem ou só conseguem conviver se estabelecem entre si relações de diplomacia há uma interação complexa entre esses entes e muito embora eles tendam a operar conjuntamente nada impede que um deles resolva pregar uma peça ao todo está certo já no sentido de botar um fim aqui nessa minha divagação sobre as imagens que a medicina faz do corpo eu tenho uma questão derradeira que é da seguinte ordem nós somos um corpo ou nós temos um corpo se a resposta for nós somos um corpo então essa abordagem que faz a medicina que na prática nos digitaliza para obter informações se nós somos o nosso corpo físico então essa usina de produção de informações que dá margem no final das contas as interações numéricas com a máquina e com as bases de dados todas uma infinidade delas sobre aquilo que é saúde e aquilo que é doença os padrões em que cada categoria cabe então isso faz um grande sentido é preciso considerar no entanto a outra resposta e se nós de fato temos um corpo se nós tivermos um corpo o que me parece óbvio é que se isso for verdade há um resíduo que resta por ser entendido compreendido e reconhecido em particular não há uma identificação entre o sujeito humano e seu corpo ponto a ponto de maneira precária eu chamaria esse resíduo de espírito por falta talvez de uma palavra melhor do que essa mas é preciso entender que em havendo um espírito ele não coincide com o corpo e portanto não tendo a materialidade corporal ele talvez também não produz informação e portanto não reste computado quando a medicina se torna uma ciência absolutamente como tem tendido a ficar se transformar tecnológica enfim quase que uma ciência numérica uma ciência de dados inclusive enfim enquanto os recentes de tecnologia e medicina apontam para esse caminho que a grande contribuição por exemplo da inteligência artificial será densificar essa estrutura de produção e análise de dados mas o fato é o seguinte em havendo alguma coisa que não cola ponto a ponto com o corpo provisoriamente estou chamando de espírito talvez a explicação para a doença ou para a saúde possa ser encontrada ainda que parcialmente nele nesta instância que nós não conhecemos ou não reconhecemos tão bem e ela a sua vez pode estar enganchada com um certo estar no mundo que pode gerar inconformidade ela pode estar enganchada com um passado por resolver ela pode estar enganchada com uma luta para a produção de um futuro ela pode estar intrincada com uma série de coisas que não são facilmente acessáveis e em particular não podem ser reduzidas a números padrões e depois computáveis isso me faz lembrar e aqui eu acho que é uma pena o fato de que pelo menos naquilo que eu conheço como a minha prática não exista mais nos consultórios a anamnese médica a rigor o médico pouco conhece a pessoa do paciente ele conhece os arquivos do paciente sobretudo o seu dossier o seu prontuário mas o paciente de fato não goza de nenhum tipo de proximidade com o médico eu acho que pelo menos como situação de modo geral não há mais exames clínicos na prática tudo é definido na oportunidade do exame quando ele apresenta um resultado e portanto enfim o paciente é aquilo uma informação numérica muito curioso nesse aspecto porque o Jorge Agamben observa uma coisa que me chamou muita atenção que com o desenvolvimento da polícia científica no começo do século XX começaram a surgir uma série de técnicas de identificação e a posição de digitais passou a ser uma coisa importante na composição do registro civil e também policial de cada cidadão e a pergunta que o Agamben se coloca é a seguinte como é que eu vou me identificar com uma digital eu não sou aquela digital eu não tenho meios de me tornar de alguma maneira comensurável com ela e o mesmo ocorre no meu juízo com o paciente eu tenho um eletrocardiograma eu tenho um ecocardiograma eu tenho os exames laboratoriais enfim tudo isso me descreve mas não há identificação possível entre a minha pessoalidade e aquelas grandezas numéricas de tal sorte que há alguma coisa no meu espírito como regra que permanece não tratado não acessível e não abordável e acho que parte não desprezível o desconforto que os pacientes costumam ter com relação ao tratamento médico quando eles não recorrem a uma simples a mais imediata ou mais imediato endeusamento por ter sido salvo de alguma coisa enfim mas muitas vezes o que pode haver de desconforto com relação ao papel do médico é justamente o fato da ausência desta empatia empatia que deveria ser aquela da relação atual com o médico e não apenas uma espécie de gratidão legítima e devida àquele que salva por exemplo uma vida mas fica aqui a dica tenho a impressão que esse aspecto de que algo no corpo é mais do que pura biologia e informação é importante para um futuro desenvolvimento da medicina sem que isso esteja necessariamente atrelado a um desenvolvimento técnico em sentido estrito bom agora aqui já no sentido de chegar a algum tipo de conclusão desse panorama enlouquecido sobre a medicina eu acho que é muito importante colocar uma questão que na verdade é a questão de início mas por que esse mau humor com relação à medicina eu diria para vocês pelo seguinte fato e vou lembrar aqui o Max Weber com a sua jaula entre aspas de ouro da modernidade e a sua jaula de ferro da modernidade ou seja aquela percepção magistral que ele desenvolveu de que aquilo que de alguma forma nos prende na contemporaneidade não é alguma coisa sensível coisa que a gente possa apanhar com a mão não é uma coisa física e eu acho que a medicina de certo modo se constituiu apesar de reconhecer eu não estou dizendo aqui que a medicina contemporânea não tenha feito maravilhas não é disso que se trata no campo cirúrgico no campo da gestão de saúde populacional no campo epidemiológico na compreensão das doenças nos dispositivos técnicos para interferir em doenças agudas que possam modificar a sorte de uma vida que tenderia naturalmente para a morte reconheço tudo isso como grandes ganhos da medicina de outra parte o correlato desses ganhos é o fato de que ela não criou para nós uma espécie de clausura primeiro como disse porque o nosso corpo foi completamente estatizado a gente vejam quando se tem uma epidemia por exemplo como é que as coisas funcionam eu me lembro enfim não interessa muito a correção ou incorreção do Jorge Ogami nos estudos nos textos que ele produziu durante a pandemia muito criticados por sinal mas tem algumas coisas interessantes o fato das pessoas serem impedidas de ver os seus mortos é uma coisa aguda não é simples não é pouca coisa e é claro que se entende que isso é feito em nome de um benefício comum mas há uma estatalidade vamos dizer assim que toma conta disso e que simplesmente exclui do terreno de possibilidades qualquer tipo de resistência a essas coisas então assim o grande problema que eu vejo é que uma parte muito significativa das barras que fazem a jaula na qual a gente vive não todas mas uma parte grande delas está instituída pela medicina seja no sentido positivo das prescrições de toda a ordem e espécie como disse para vocês a nossa vida está sujeita não a lei isso é uma coisa importante ninguém nos obriga a nada mas ela está sujeita a uma espécie de norma uma bionorma que nos diz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme e o modo como a gente dorme é o que deve ser feito e enfim isso institui não só uma prescrição enfim científica vamos dizer assim como também cria vamos dizer assim problemas morais para quem não o faz aquele que não o faz não o faz a um custo muito grande então assim aqui de novo não defendo em absoluto o tabagismo mas as pessoas que fumam por exemplo desafiam a medicina e há uma sanção moral tácita com relação a essas pessoas e aqui a gente se esquece por exemplo que o uso de drogas é absolutamente absolutamente comum à humanidade como um todo desde os povos ditos primitivos até hoje e que há uma enormidade de drogas vamos dizer assim que não tomam sob controle médico em sentido estrito então por exemplo o excesso de trabalho que muitas vezes é ambiental a pessoa é constrangida ao trabalho excessivo porque não há outro modo de sobreviver isso é tão ou mais letal de certa forma do que outras tantas afecções de natureza ambiental mas não se fala disso porque isso na verdade é contra seria contra sistêmico colocar em questão esse trabalho que é compulsório mas também tem o trabalho compulsivo vamos dizer assim o princípio do trabalho do trabalhismo ou seja que as nossas vidas sejam medidas justamente por aquilo que a gente faz no mundo do trabalho e pelo êxito que a gente adquire nesse mundo isso é uma coisa natural é assim mesmo que são as coisas ou não por que uma pessoa que trabalha 23 horas por dia e depois morre em um ataque cardíaco fulminante por exemplo por que moralmente ela é privilegiada com relação a um pobre de um fumante que às vezes fuma porque está no nível de ansiedade que é monumental enfim e ilusoramente recorre a esse recurso para talvez baixar um pouco a adrenalina e coisas dessa espécie insisto não estou dizendo que as pessoas devem fumar muito pelo contrário eu só estou dizendo que elas não são piores do ponto de vista moral por fazê-lo as pessoas que bebem a bebida é uma coisa interessante só muito recentemente se coloca em questão o hábito de beber socialmente enfim é uma coisa que vem se estabelecendo bem aos poucos pouco se fala do estrago quer dizer se fala muito mas não se fala o suficiente sobre o estrago que o modo como nós nos alimentamos está produzindo na espécie humana como um todo ou seja as pessoas estão ficando doentes por motivos ambientais específicos consumo de gorduras açúcares enfim desbalanceio na relação entre proteína carga proteica e o resto da dieta isso é um problema importante e também assim a gente é completamente inconsciente como já disse anteriormente com relação o que é o que isso significa para o planeta consumir muito mais carne significa muito mais desmatamento significa consumo enorme de água para sustentar essa atividade portanto significa mais produção de gases de efeito estufa menos árvores para absorver esses gases desertificação tudo isso está implicado com isso isso não é um tema ou ser um tema é um tema marginal e portanto assim de novo não tenho absolutamente nada contra a medicina só acho que a gente não pode fazer apologia de nada inclusive dela é tentar compreender onde há problemas e na medida do possível primeiro do ponto de vista individual ético isso está de certo modo na nossa mão tomar decisões em função disso mas depois atuar politicamente no sentido de modificar o que seja modificável porque vamos voltar toda essa tecnologia embarcada na medicina e aqui eu concluo definitivamente que não é pouca produz uma medicina caríssima e para poucos para muito poucos eu tenho um conhecido que tem uma doença autoimune por exemplo os remédios para tratar da doença custaram 115 mil reais ou seja há uma linha de corte essa pessoa sobreviverá os que são acometidos por doenças de natureza semelhante que não tem dinheiro para a terapia disponível morrerão essa ciência endeusada essa medicina altamente composta por tecnologia ela definitivamente não é para todos e portanto ela tem um corte socioeconômico que também precisa ser pensado e aí A CIDADE NO BRASIL